Os alunos do primeiro ano da escola Carlos Drummond de Andrade estão participando do projeto Justiça e Cidadania Também se Aprende na Escola. O tema, meu conhecimento faz a justiça, que visa a aproximação da comunidade com o poder judiciário. Primeiramente a gente divulgou o trabalho para eles e a gente mostrou as cartilhas para eles, eles deram uma lida primeiro e depois todas as turmas que foi trabalhada, são cinco turmas no total de primeiro ano. Eles vão selecionar, porque são três escolas que participam de cada município do estado e eles vão escolher, dentre essas três escolas, a melhor redação e eles vão premiar os alunos e também a escola. Eu gostei porque eles ficaram bem empolgados e eles vieram em turno contrário para fazer os ensaios, que é interessante. Quando foi passado para eles o papel de cada um, eu vi bastante dedicação e lá na hora eles apresentaram tudo, eles não erraram nada, decoraram as falas deles certinho e assim eu fiquei muito orgulhosa deles. Cerca de 150 alunos do primeiro ano, tanto do período matutino quanto vespertino, estão participando do projeto. Na primeira etapa, escreveram a redação. Depois, cinco delas foram selecionadas. A terceira parte foi a prática e agora eles estão aguardando um resultado da seleção. Foi feita uma comissão na escola com os professores da área de língua portuguesa e foram escolhidas cinco redações para ser enviadas para a comarca de Rolide Moura, aqui para o TJ. E essas redações já foram enviadas. Mas, entre isso, a gente fez outros trabalhos com eles. Teve os alunos do primeiro C, que foi a Stephanie e o Fabrício, que cantaram também na sala, é um momento cultural. Nós fizemos um teatro simulado de júri, que foi apresentado no próprio fórum por eles. Além de saírem do ambiente escolar, os alunos também tiveram a oportunidade de conhecer melhor as profissões. A abrandiu áreas em que a gente ainda não tinha acesso, como, por exemplo, diversas partes de leis e artigos da justiça, que a gente ainda não tinha conhecimento e, através da cartilha, a gente pôde conhecer. Através da redação, a gente pôde ter um conhecimento a mais e, tipo, usar os nossos conhecimentos, né, para poder estar participando do projeto, ser escolhido. Chamou muito a minha atenção, inclusive a participação da juíza em si, né, Ela nos mostrou várias áreas de lá e me chamou a atenção e deixou, tipo, uma brechinha, né, de querer ser no futuro da mente. Lá decidi quem era a culpada, se não era a culpada e foi um trabalho, assim, bem interessante. Me despertou, assim, um interesse. E em qual profissão? Juíza ou delegada até mesmo. Sua redação foi trabalhada em qual tema? É justiça e cidadania na escola, abordando o tema e desenvolvendo as partes e até mesmo uma solução para que ocorra isso dentro da escola, ajudando os alunos. Isso não é muito comum, tipo, nas escolas, né, tipo, sair assim por fora, tipo, para ir lá, que nem a gente foi, e tal, isso. Aí, tipo, eu vi que, tipo, isso ajuda muito na sociedade, por exemplo. A gente pode ter muitas oportunidades, tipo, pode ser um juiz dessa cena, né, que teve, assim, pode ser um advogado. Aí, tipo, isso pode ser realizado mais vezes, tipo, não só aqui no CDA, mas como sim em outras escolas e, tipo, também isso contribui muito na nossa sociedade. Música Música Obrigado.